Salve, salve moçada, aqui quem fala é o Reginaldo, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Among Us aqui no canal E hoje vamos jogar de função Enribidor, que é o Impostor, e como que vai funcionar? Ele vai ser um Impostor padrão, porém com o tempo de cooldown baixo, só que ele não vai poder matar nas sabotagens É isso mesmo, se tiver uma sabotagem de luz, acho que o botão kill dele vai desaparecer, ele não vai poder matar nem no reator Quando tiver sabotando o reator, nem com a2, nem com luz, nem com nada, eu espero né? Então é isso, eu chamei só os membros hoje, então se você quiser participar, se torne membro, entre no meu Discord, se cadastra lá que você vai participar Então é isso, sem mais delongas, ah, faltou o like né, a meta do like, a meta de hoje gente, é dois likes, beleza? Deixa o seu like aí, beleza? Então é isso, se embora pro vídeo Mas antes de começar o vídeo, eu quero apresentar a vocês a Rede dos Coins, que é uma loja que vende gift cards com o menor preço que tem Lá você vai achar pra Steam, Playstation, Xbox e também para vários jogos e assinaturas, como Netflix, Discord, Spotify, etc Então cara, não perde tempo, você tá procurando gift cards? A Rede dos Coins é o melhor que vai te oferecer com o menor preço e sem problema algum Acessa lá e é isso, se embora pro vídeo Simbora galera, vamos ver se a gente vai conseguir ganhar aqui de primeira né, viramos impostor aqui, vamos ver com mais quem ó Ó lá, impostor junto com o Pedrinho Car, mano, vamos ver se a gente consegue galera Inibidor, inibidor ou inhibidor? Não sei mano, não sei, vou pesquisar depois porque os tradutores aqui Ó, se tiver errado eu vou dar um sacode neles, mas vamos nessa galera Tem 12 pessoas na sala, acho que o recomendável deveria ser 10, mas eu deixei 12 mesmo, beleza? Porque são dois impostores, então tá safe Só falta me matarem aqui né mano, xerife aqui, fazem gracinha né Acho que nem tem xerife mano, tô fazendo muita task né galera Ó, acho que é muita task, tipo, junta né, acho que eu não devia ter fingido um montão de task assim não né Ó, vou passar direto porque eu não tenho shields Vigia aqui um, ah, eu não posso matar mesmo aí ó, botão de que sumiu Nossa, que tristeza, bom, eu tenho o zoom né Acho que pra ser mais justo não vou usar o zoom galera, porque aí é roubado demais né Ah, nem queria tanto matar o pessoal aqui mano Ó Ah, eu já fiz esse fio cara, nossa pixel, não me acusa não mano Eu não sou bom de fingir task não cara, se acalme Mano Nossa mano, esse cara é muito pilantra cara, ó Fechei o depósito, vou matar alguém Ah Mete o pé né Mano, e agora? Ah, e o trabalhador cara, e aí cara? Eu ia matar ele, eu ia fechar e matar ele mano Ah Miguel, a DM Aí você tá de sacanagem com a minha cara mano Mano, não matei ninguém cara, é difícil de pensar em alguma estratégia Onde? Não é recomendado eu vou matar Libiel Libiel é o trabalhador, ele já fez 4 tasks de 21 Impressionante Esse corpo é antigo E pixelar é o cientista Eu tava com o Reginaldo, Miguel tava comigo Mas como o corpo provavelmente é antigo Não vou inocentizar o Gabriel, o Miguel né Gabriel não, o Miguel Claro Wade, sempre é suspeito GAH canhá GAH canhá Era pra rir gente? Porque se era pra rir mano, eu tô rindo demais Aqui tem Jester? Tem Vou botar em skip Mano, certeza que voltaram em mim de graça né Ah, voltaram de graça, mas voltaram mais de graça ainda no Gust schle Então Não tem mais problema Mano, é difícil véi Bom, nem tanto, né? Nem tanto Acho que eu só tô me acostumando mal Mas eu tenho 15 segundos de cooldown Diferente do outro impostor que tem 30 Acho que tá safe Mano, só falta os caras me acusar, mano Porque eu tava indo fazer cartão de novo, gente Eduardo, me segue, Eduardo Vem cá, vem cá, Eduardo Vem cá Ah, você é safado, né, Eduardo? Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, Eduardo Mano, esse Eduardo é um pilantra, cara Ainda apertou o botão achando que é um espertão, né? Ah, eu devia ter... Nossa, eu devia ter Muito fechado isso aqui, né? Mano, não dá pra matar, gente Hum, que ódio, mano Ó o Gusto saindo do duto Vou falar assim, o Gusto saiu do duto Fiquei com o maior medo dele Fecha a porta, fecha a porta Não, não Ah, tá safe, tá safe, tá safe Nossa, ninguém foi pro motu inferior Ó, pro superior, nossa, incrível Aí sim Pixelar 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 Amiga 1 Vou vir botar o corpo Corpo no reator Corpo no reator Lá na parte de baixo Alguém se aproveitou do pixelar naquele pixel Cê é louco Reginaldo, você não me seguiu, né? Eduardo Confesso que segui Mas fui no meme Porque tu tava me seguindo Reator Eu vi o Golds lá Mas o Golds acabou de sair de lá E pode ser o Golds Eu vi alguém dutando na Mad Bay Acho que foi o Gusto Entrei em choque E saí na hora Nossa, mano Vou botar no Golds, galera Ai, mano E se tiver Jester? Voltei Arrisquei Nossa Pior que eu nem poderia ter salvado, né? Se eu tivesse voltado de escape Ia ficar 4x3 Então Inevitável, né? Advogado Ele era advogado de quem, mano? Mano, agora deu ruim, véi Eduardo vai me seguir, né? Esperar ele entrar aqui Pra me matar ele Entrou? Ele não conseguiu entrar, mano Ah, esqueci, galera Eu não posso usar o Zoom, mano Mas eu tô usando, né? Agora tu foi trouxa, mano Nossa, pior que quando eu usei o Zoom, mano Fui muito preciso Mano, será que eu volto, véi? Se alguém estiver passando Eu tento matar de novo Tá, acho que eu vou fazer isso Cara, o Gusto tá aqui, mano Mano, eu não posso fazer a luz, Gusto Mano, o Gusto passou pelo corpo Descobri hoje Que o Gusto é palhaço Meus parabéns Palhaço ganhando Ganhando 2 mil por mês E você fazendo de graça O impostor mesmo O impostor mesmo É o Joãozinho E o Pedro E o Cacá João Os dois Joãos são impostores Pode votar Primeiro Cacá João Mano, deu ruim Ai, mano Se esses caras juntarem o voto contra mim Eu tô lascado, mano Nossa, pior que eu não posso nem fazer double kill Porque esse sabotareator Eu tô ferrado, mano Deu ruim Você VIP é inútil Cara Se ele for palhaço, eu desisto Engenheiro Nossa Mano, agora deu ruim muito Deu muito ruim Ah Vai fazer uma play Eu acho, né? Nossa, Eduardo Pelo amor de Deus, Eduardo Não faça a luz não, Eduardo Mano, eu vou Mano, eu vou Eu vou sabotar muito essa luz, cara Ele conseguiu fazer, mano Te odeio Nossa, mano Ai Mano, e agora, gente? Calma aí Calma aí Ai, mano, calma, calma, calma Ninguém foi apertar o botão Mano, só eu matar mais um, acabou Ah, mas vamos reportar o corpo Ah, o Gusto tá aqui Vai morrer Aí tu Tu sonhou demais, né, Gusto? Acabou Double kill aqui era certo Ganhamos aqui com o advogado O advogado tá morto E ganhamos com o oportunista Que é o sobrevivente, né? Todos os conhecem Bom, é isso, galera Ah, o Gusto era palhaço mesmo, mano Fazendo gracinha Fazendo palhaçada em 2013, amigão Dá não, né? Vamos pra próxima, galera Sim, bora, galera Segunda parte daqui Vamos ver como é que vai ser isso aqui, gente Cara, conseguimos ganhar, mano Por mais que foi burrito do pessoal De não ter apertado o botão E somos impostor de novo Dessa vez com o Gusto Cara, eu não escolhi pra ser impostor, gente Caiu na sorte mesmo E o Gusto é o inibidor Tadinho do Gusto, mano Bom, meu cooldown é 30 O dele é 15 Ele pode ganhar isso aqui Ah, eu demoro muito pra vender aquela tesca Aquela tesca é a coisa mais rápida do mundo E eu demoro pra vender, entendeu? Galera, eu descobri que Quando acontece da pessoa ter Duas tesques A mesma tesca, sabe? Tipo, dois cartões Dois fios É porque eu desabilito Essa tesca aqui, gente, ó Eu desabilito essa tesca, ó Olha lá O Joãozinho foi fingir uma tesca Eu desabilito essa tesca Pra ninguém provar inocência Aí quando eu desabilito essa tesca Aí tem outra tesca de cartão Aí tem outro fio Não sei como é que isso dá certo, né? Eu vou ter que dar iniciativa, gente De matar Se alguém descer aqui é morte Ninguém desceu Ó Golds vai descer, eu mato Zoom é a melhor coisa, mano Vem, 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 Golds Vem, vem, vem Golds não, mano Gusta Mateu o Golds agora, mano Onde? Seguinte, galera Talvez o Joãozinho é palhaço Porque fingiu Scam Scam é desabilitado Nas partidas Pra ninguém Provar inocência E ficar muito hard Eu fiz Scam sim Então o Joãozinho é palhaço Sou terrorista Nem tem terrorista Joãozinho é palhaço Muito burro Vamos skip Cara, se o Joãozinho é palhaço, mano Eu vou rir muito, cara Porque eu vou ver no final do jogo Resumo lá Aquele resumo que mostra soluções Se ele for palhaço, mano Ele foi o pior palhaço Que eu já vi, mano Mais blá, galera Mano, eu tô com dó do Gusta Porque não pode matar na sabotagem, mano Quando o impostor sabota a luz É seguro que ele mate, mano Porque, pô É complicado, né Beleza, eu não vou sabotar Vamos ver o seguinte Eu vou jogar essa partida Sem sabotar Alguém vai ver no começo? Ninguém veio no começo O Gusta tá indo pro reator Nossa, esse zoom é muito roubado, galera Se vocês acham que esse zoom é roubado Se acham que eu devia usar zoom Sendo impostor Eu acho que não Mas eu vou usar aqui Essa partida Porque Ó Ai, mano Queria tanto matar o Hug ali, cara Se o trabalhador usasse o duto E o Hug fosse embora, mano Ai, cara Mano, via com o trabalhador Tô jogando bem, cara Nossa O Gusta sabotou o reator, né Meu Deus Mano, se o Hug tiver visto, mano Vou ficar chateado Ai, eu ia matar o Ali Mas onde, né Onde? Mano, pior que esse pessoal O corpo lá em cima De novo, Hug Suza, hein Achei com alguém ali Impostor Mate o Joãozinho Ele tá achando Que é palhaço de honra E aí, gente Gusta é meu amante Por favor, não matem o Gusta Gusta Por que você não me avisou, Gusta? Se eu tivesse matado o Hug Eu ia ficar sozinho, Gusta Bom Agora eu vou ter que deixar o Hug vivo, né Ai, mano Bom Eu descobri que amantes ganham no final Se eles ficarem vivos Eu vou tentar matar no final do jogo, galera Vou tentar deixar o Gusta vivo Aí no finalzinho Eu mato o Hug E mato o Gusta Porque eu quero ganhar, mano Vai deixar os dois ganhados Minha partida vai ganhar, não Tá, galera Vamos matar agora sem medo Olha lá O Pixel lá tá fazendo a festa, mané Se não matar Já era Beleza O Gusta sabotou a luz De começo O que é ruim Ruim demais Podia matar o Lucas, né Já que ele é VIP Já que ele é tripulante garantido, né Não é suspeita, nada Olha lá O Hug achando que é espertão Eu podia matar ele aqui, né Eu esqueci que ele é amante Não, pera Ué Como que o Gusta não morreu? Ah, eu vou me acusar Onde? Gente Mataram o Hug E o Gusta não morreu Então isso significa o quê? Cara, o que o Pedrinho falou? Corro no corredor ali Ainda bem que ele não me viu Indo pra cafeteria Né O Hug tava mentindo Hug mentiroso Vamos skip Dá pra jogar ainda Eu acho Mano, pior que ninguém suspeita de mim Graças a Deus Tem dois impostores ainda? Tem Mas Três mortes Relaxa Relaxa Quando tiver no Quando tiver aqui em cima Já dá pra eliminar Ao meu ver, né O pessoal pode eliminar a qualquer momento Mas ninguém suspeitou de nada Não gosta Não sabota assim não, amigão Espera seu cooldown resetar Você tá gastando sua sabotagem Olha isso Só arrumar Vou nem arrumar Olha o Gusta entrou no duto Vou esperar alguém vir pra cá, né Olha o trabalhador Nossa, Pedrinho, cara Mano, se o trabalhador sair aqui é sacanagem Sério não, sério não Mano, e agora, gente? Bom Tá safe, né? Tá Ah, mano Só falta Já sei em quem votar Cara Será que tem amante mesmo? Quem? É o Gusta Dessa vez Dessa vez Vocês podem confiar em mim Cara Eu vou tirar o Gusta Porque vai que ele é amante com o Hug mesmo Eu configurei errado Porque quando os amantes morrem Eles não se matam, sabe? Eu vou voltar no Gusta Porque eu quero mais tempo de partida Entendeu? Vamos ver como é que vai ter Eita O trabalhador Meu Deus Skip Ai, eu devia ter votado em alguém Nossa Se eu tivesse votado em alguém Ah, pior que alguém votou Nossa, se eu tivesse votado em alguém Ia ser da hora, mano De expulsar Bom, nem continuar por aqui Tadinho do Gusta, mané Mano, eu tô ferrado Eu tô lascado Mano, eu vou ter que matar alguém E acusar, cara Ai, mano Eu devia ter ganhado logo com o Gusta, cara Eu nunca mais vou ser traída na minha vida, gente Ó o Ali aí Ai, mano Alguém indutou Eu não lembro quem indutou, cara Ai, mano E agora? Mano Esse cara, mano Pode votar no Ciano Pode votar no Ciano Ele saiu do corpo Eu tava seguindo ele Joãozinho é palhaço E vai ajudar o Ciano Eu sou VIP Ele é VIP Deu ruim Vi você saindo do duto Cara Eu não sou impostor Joãozinho é palhaço Galera Faz o seguinte Volta skip Cara, eu joguei muito burro, mano Volta no skip Por pena Tá O Pixelar Volta no skip Por mim Obrigado, Pixelar Cara Ai, mano Que burrice, galera Não Mano, eu devia ter matado o Ciano Mas os campers do duto Sempre Nossa O camper do duto Sempre estraga o jogo Bom Joãozinho O cara vai ficar no duto, né E ele é palhaço Com certeza absoluta Ele não é nem engenheiro Olha o Lucas ali Vai de base Vai de base, amigão Vai de base Vai de base Vai de base Vai de base Cara, cadê o Pixelar, mano? Meu Deus Cadê o Pixelar? Pixelar? Ai, quantas testes que o Pixelar tá fazendo? Nossa O Pixelar vai acabar com o jogo Pera Dá pra jogar ainda Dá pra jogar ainda, galera Dá pra jogar ainda Pixelar Tu não vai ganhar isso aqui nunca, Pixelar Se eu erro foi ter votado Skip, Pixelar Você Você tomou o Pixelar Nossa, Pixelar Porque você Ih, Joãozinho Ai tu foi trouxa junto Ah, mano Muito trouxa, Joãozinho Não consegue, não Você não é palhaço bom o suficiente, não Aqui não é circo, não, Joãozinho Nossa, galera Mano Nem tinha amante, mano Desculpa, Gusta Te adoro, viu, Gusta Um salve pra você Antes de virar, espero que você gostasse desse vídeo Se você gostou, deixa o like Se você não gostou Deixa o like E é isso Se inscreva para mais vídeos Eu espero vocês na próxima Muito obrigado Um abraço do rei Beijo E falou Keep me close to you This can't be over soon I know I'm falling apart My darling I'll be waiting for you Keep me close to you This can't be over soon I'll be waiting for you I'll be waiting for you